Olá, bem-vindos ao canal Vida Revista, ao caderno de política e economia. Eu vou apresentar a minha opinião sobre dois fatos que ocorreram essa semana que eu achei que mereciam comentar. Vamos a eles? Olá. O primeiro assunto é esse sai-não-sai que ocorreu com o ex-presidente Lula, que pediu para poder acompanhar os funerais do irmão dele, e se formou uma grande seriônia em torno disso. Nós vivemos ainda um clima de radicalismo, como se ainda estivéssemos nas eleições. Tanto as pessoas que defendem o ex-presidente, quanto as que atacam o ex-presidente, comportam-se de forma radical, irracional, e ninguém pondera, ninguém considera absolutamente nada. Vamos ao que diz a lei. Artigo 120 do Código de Execução Penal. Os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto e os presos provisórios poderão obter permissão para sair do estabelecimento mediante escuta, como quando ocorrer um dos seguintes fatos. Aí vem falecimento, doença grave de cônjuge, companheira, ascendente, descendente, irmão, necessidade de tratamento médico, etc. Parágrafo único. A permissão de saída será concedida pelo diretor do estabelecimento onde se encontra o preso. Ou seja, olha os verbos, poderá obter permissão. Ou seja, não está automaticamente garantida a permissão para sair. Depende que o diretor do estabelecimento conceda essa autorização. E consultado o diretor do estabelecimento, que no caso é o chefe da Polícia Federal de Curitiba, e ele não deu essa permissão considerando que haveria grande risco para a segurança do próprio ex-presidente, da família dele, que haveria possibilidade de confusão, porque tanto o pessoal que apoia o ex-presidente quanto os que atacam já estavam programando manifestações. E ele considerou que todos esses fatos, aliados ainda ao problema logístico de transportar o presidente de Curitiba até São Bertardo, não valeria a pena todo esse sacrifício. Até para o próprio ex-presidente. E negou a permissão. A juíza que administra o cumprimento da pena concordou com o diretor da Polícia Federal, os advogados recorreram ao Tribunal de Justiça, o desembargador concordou, tanto com a juíza, tanto quanto com o diretor da Polícia Federal, e acabaram recorrendo ao Supremo Tribunal Federal, e o presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, acabou por conceder, considerando uma questão humanitária. Porém, há oito minutos do sepultamento, e acabou que o próprio ex-presidente e a família dele acharam que não seria o caso, isso só ia dar muita confusão, porque também o presidente do Supremo, Dias Toffoli, concedeu a permissão, mas o corpo teria que ser transladado para uma instituição militar, e a família também. Uma coisa meio estranha. Enfim, não houve nenhuma irregularidade, nenhum desrespeito à lei, à Constituição, e também não seria nenhum absurdo se o ex-presidente tivesse ido, porque é uma questão humanitária. Só que é uma questão que não é tão simples, porque uma coisa é você pegar um preso que ninguém conhece, pôr numa viatura com dois soldados e está resolvido o problema. Outra coisa é pegar o ex-presidente Lula, com toda essa celeuma, e fazer a mesma coisa. Não é tão simples assim. Então, não sei. Eu acho que dos dois lados houve exagero. E também quem é contra o ex-presidente, num caso desse, se ainda acha que ele não poderia sair, simplesmente porque ele está preso e fez isso, fez aquilo, calma aí. Você está querendo vingança ou você quer justiça? E por outro lado, também, os que defendem o ex-presidente, ou é por causa que as autoridades envolvidas consideraram que seria um grande risco, que houve descumprimento da lei, ou que o ex-presidente Lula é um prisioneiro político, blá, 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 blá. Eu acho que não houve nada disso, acho que foi tudo muito normal, e o desfecho foi o melhor possível. É isso aí. O segundo assunto é sobre a ministra Damares. Aqueles três ministérios que eu comentei quando fiz o vídeo sobre o Fórum de Davos, Relações Exteriores, Educação e Direitos Humanos, Mulheres, Família, etc., que eu falei que sempre iam dar problema, de fato, sempre vão dar problema. Há um vídeo da ministra Damares se dirigindo às plateias e se colocando como mestra em Educação, Mestra em Direito Constitucional. Eu sou advogada, eu sou mestre em Educação também, sou mestre em Direito Constitucional, Direito da Família, e eu trabalho há 14 anos no Congresso Nacional como assessora jurídica da Frente Parlamentar Evangélica e da Frente Parlamentar da Família e Apoio à Vida. Aí a Folha, durante muito tempo, fez pesquisas para averiguar isso, entrou em contato com a ministra, a ministra não respondia, por fim, ela acabou por admitir que ela não fez mestrado nem em Educação, nem em Direito Constitucional. É que seria um título bíblico. Ora, ministra, eu acho muito feio isso, ministra, isso é fraude. Eu acho, assim, péssimo que uma pessoa se diga mestre sem ter feito mestrado, porque mestrado dá trabalho, tem custo, tem uma série de sacrifícios. Eu me lembro, quando meu pai fez o mestrado dele, a dificuldade, o trabalho, as reuniões com a orientadora, etc. Não é uma coisa, assim, que se faz. Então, é péssimo, ministra. É uma vergonha. Eu não sei como é que a senhora não tem, não fica envergonhada de continuar se colocando como ministra depois de ter feito um papelão desse. Para não comentarmos, também, a questão da filha adotiva, de vossa excelência, que mesmo que tenha sido trazida para sua residência com o consentimento dos pais, por se tratar de uma criança indígena, teria que ter respeitado o que diz a lei, que é parecer da procuradoria, parecer da FUNAI, etc., etc. Não é simplesmente ir lá na aldeia e trazer uma criança para casa. Então, outro erro da ministra. Mesmo que tenha sido com as melhores das intenções, mesmo que tenha sido com o consentimento da criança e dos pais da criança, mas houve desrespeito à lei. Eu não sei. Acho que, assim que o presidente retornar da sua operação, ele precisa dar uma olhada nesses três ministérios, porque parece também que o ministro Ernesto Araújo, das Relações Exteriores, já está fazendo bobagens e assinando acordos, etc., sem consultar as partes envolvidas, os militares, o próprio governo. Então, olha, tempos complicados virão se esses ministérios não forem substituídos. É isso aí. Por hoje é só. Espero que tenham gostado. Se quiserem fazer comentários ou perguntas, podem fazer, desde que seja de forma respeitosa. Eu tentarei responder também da mesma forma. E não esqueça de curtir. Não esqueça, se você não assinou o canal ainda, de assinar e ativar o sininho para obter notificações a cada vídeo postado. Um abraço e até a próxima.